Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta super interessante que a Aline deixou, inclusive num vídeo que eu tenho no canal do YouTube chamado Poker Ansiedade e Separação, um vídeo bem interessante pra pessoas que têm casos extremos de ansiedade e separação. E a Aline disse, Raquel, adorei o vídeo e super me identifiquei. Gostaria de saber o próximo passo. Adotei uma virata há pouco tempo, ela tem por volta de dois anos. Quando estamos em casa, ela fica tranquila na caminha dela. Porém, quando saímos, ela surta. Já coloquei brinquedos com petiscos, mas não adianta. Ela chora muito alto, joga as coisas no chão, tenta abrir o portãozinho. Isso tá me angustiando bastante, por favor, me ajude. Ela falou, ela chora muito alto. Aline, querida, brigadíssimo por mandar a sua pergunta. Essa pergunta é super relevante, principalmente nos dias de hoje, né? Minha primeira dica pra você é, como você assistiu no vídeo do Poker, eu investiria numa caixa de transporte. Por que eu gosto de deixar o cachorro na caixa de transporte quando eu tô fora de casa, tá? Porque ainda mais quando a gente fala de um cachorro ansioso, quanto mais espaço ele tem pra se movimentar, mais nervoso, mais nesse estado de pânico ele vai ficar. Então, menos espaço favorece um estado de relaxamento, tá? Como você viu no vídeo do Poker também, que é um caso similar com o seu, é muito importante o cachorro aprender a se acalmar, e ficar tranquilo na caixa de transporte quando ele não tem você no raio de visão. Então, no vídeo que você viu com ele, a gente trabalhou com a cola eletrônica, eu usei uma câmera pra filmar, eu boto a GoProzinha e vejo no meu celular de outro ambiente, pra que eu possa corrigir os primeiros estágios de agitação do cachorro. Aquela respiração ofegante, os primeiros latidos, os choros e tal. Então, essa é uma opção que você pode fazer, tá? Você teria que investir numa caixa de transporte legal, começar a condicionar ela com a caixa de transporte, e você pode usar a cola eletrônica pra intervir. Claro que vale lembrar que a cola eletrônica é um equipamento que serve pra uma série de coisas. Você pode fazer um super treinamento com ela, com o cola eletrônico, da Ecolor Technologies, que é o que eu recomendo, e a caixa de transporte que eu recomendo é da marca Varikeno, e eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Outra opção que você pode ter, eu não sei quanto tempo você fica fora de casa, não sei como que é a sua rotina, tá? Mas, você pode investir na cola antilatido, tá? Tem três modelos que eu indico, um da Ecolor Technologies, um da Garmin, que eu acho que é o melhor de todos nesse sentido, e o outro da marca Doctra. Vou deixar o link também aqui pra você ver os detalhes, tá? Qual que é a diferença nesse contexto, tá? Tudo vai depender da sua rotina. Se você for uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro, e a sua cachorra fica sozinha o dia inteiro, tem algumas alternativas pra você tentar. Então, se você ficar fora durante um período de tempo muito longo, por exemplo, oito horas, dez horas, aí eu acho que a caixa de transporte já vai ser muito restrita pra esse período de tempo tão longo. O que você pode fazer? Você pode considerar chamar ajuda profissional, contratar um passeador, eventualmente um adestrador, que pode vir treinar com ela durante um período do dia, mas se você tiver... Mas isso também junto com o uso da cola antilatida, tá? Eu tô falando agora no cenário de períodos mais longos. No cenário de períodos mais longos, você vai evitar que ela entre em pânico, mesmo ela tendo um espaço maior, e você pode trazer alguém que possa trabalhar um pouco com ela quando você estiver ausente, tá? Se você for uma pessoa que tem um horário mais flexível, você fica mais com ela em casa, a cola eletrônica pode servir pra você, até porque você pode treinar ela com a cola eletrônica mais precisamente quando você estiver presente, e condicionar ela a ficar distante de você sem necessariamente entrar em pânico. O que é que acontece aí? Similar com o caso do poker, ele é um cachorro que fica tranquilo na presença das pessoas, mas é um desafio pra ele não ter as pessoas no raio de visão dele. Essa é uma vantagem que a gente tem quando a gente treina com a cola eletrônica, de trabalhar o exercício do place com duração, distrações, nossa ausência, nossa presença, nossa chegada, nossa saída, quando você começa a praticar todas essas coisas e usa o colar pra intervir. Quando eu falo pras pessoas sobre intervir no primeiro momento de agitação, no primeiro momento de intenção de comportamento ruim, no caso de ansiedade de separação, isso vale igual, tá? Então por isso é legal você ter uma câmera e ver o que tá acontecendo com o cachorro quando você tá ausente. No primeiro momento que o cachorro deu, os dois primeiros chorinhos, bom, esse é o momento de intervir, tá? Eu postei recentemente também um vídeo do Benjamin, do Moodog francês, que é um caso similar também, um pouco mais leve, no sentido de vocalizar, ele vocaliza também, mas ele acabou trazendo mais esse comportamento pro lado destrutivo. Então, é um vídeo legal também pra você ver que também eu usei a cola eletrônica no mesmo formato, no formato similar também. O que é importante você lembrar? Quando você estiver com ela em casa, não faça dela o evento. Eu também falo isso bastante nos meus vídeos. Às vezes a gente tá em casa com o cachorro e a gente acaba não necessariamente fazendo carinho o tempo inteiro ou falando o tempo inteiro, tem algumas pessoas que fazem isso, estão sempre conversando com o cachorro, mexendo no cachorro, fazendo carinho no cachorro. Mas eu sei que tem pessoas que não têm necessariamente essa postura. Porém, essas são as pessoas que não necessariamente entram pra intervir. Ou seja, quando você vai de um ambiente pro outro, o cachorro te segue, o cachorro tá sempre colado em você, tá sempre junto com você. perceba esses momentos. Então, o que é que você vai ter que trabalhar de novo? O place com duração, tá? Super importante esse exercício. Eu falo sempre pra vocês isso. Porque a introdução do exercício do place é uma coisa simples. O desafio do exercício é fazer ele durar por um período de tempo mais longo quando existem distrações. Então, é a hora de você colocar o seu cachorro, por exemplo, um place na sala, se você morar em apartamento, e você vai pra cozinha fazer alguma coisa e volta, entendeu? Tudo requer treino e práticas. Então, pra você criar um place com duração, você tem que fazer todo dia e ir aumentando o tempo de duração ao longo dos treinos e adicionando as distrações. Aonde a coleira eletrônica entra pra te ajudar pra intervir na hora que o seu cachorro quebra o comando, tá? Então, eu iria por esse caminho. Eu acho que pode te ajudar bastante. Eu acho que é uma forma mais eficaz de você evitar os problemas que você tá tendo, tá? É como eu te falei, se você ficar um período de tempo mais curto em casa, invista na coleira eletrônica, caixa de transporte e faça os treinos diários com ela. Pegue uma camerazinha, filme, comece a recriar os cenários que eventualmente desencadeariam essa reação dela. Se você é uma pessoa que fica mais tempo fora de casa, invista na coleira antilatido e recria o cenário também, entendeu? Se esteja presente nas primeiras vezes que você usar o colar pra ela entender o que ela precisa fazer com aquela reação, tá? É normal, às vezes o cachorro tá pouco tempo com você, já criou esse laço de dependência e não é isso que a gente quer. A gente quer um cachorro calmo e tranquilo quando a gente estiver fora, tá? Mas se você morar em prédio e a coisa ficar bem mais complicada pra você, a coleira antilatido vai resolver seu problema com mais eficácia quando você não estiver presente, tá? Então essas são minhas alternativas pra você. Se você quiser me falar um pouco mais sobre o seu caso, fica à vontade pra deixar aqui nos comentários desse vídeo. Pra todos vocês também que tem casos similares, podem deixar aqui os comentários de vocês, as experiências de vocês, mas sempre lembrem, caixa de transporte, bastante direção ao longo do dia, separar a emoção aí da razão, trabalhar essa parte de educação, aprender a corrigir o cachorro nesse momento de pânico, coleira eletrônica, coleira antilatido, podem e na maioria das vezes são extremamente úteis e resolvem esse problema com muito mais rapidez, tá bom? Mas é isso, pessoal. Em breve eu tô de volta com mais Pergunta do Dia pra vocês, tá? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.